Cinema 2010, os sucessos que você quer ver estão na Globo. Bela, você agora é minha vida. Vamos curtir um campeão de bilheteria que virou mania no mundo inteiro. Crepúsculo. Tem Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Homem-Aranha 3. Johnny Depp, na superprodução Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Muita ação com o Quarteto Fantástico. E o Sufista Prateado. Harrison Ford em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. No Toqueiro Fantasma, com Nicolas Cage. As Loucuras de Oi Simpsons, o filme. E do monstrengo mais querido do pedácio, Shrek 3. O cinema nacional marca presença. E o talento brasileiro está com o maior cartaz. Tem Meu Nome Não É Johnny. Uma emocionante história real com Celto Melo, Cleo Pires e Cárcia Kins. O surpreendente Cidade dos Homens. O ano em que meus pais saíram de férias. Tem que matar geral, rapaz. Última parada, 174. Verônica, com Andréia Beltrão e Marco Rica. Bem-vindo à Casa da Mãe Joana, com José Wilker, Paulo Betti, Antônio Pedro, Pedro Cardoso e Malu Mader. E ainda tem Rodrigo Santoro, Celto Melo e Cláudia Abreu em ritmo de bossa nova. Os desafinados. Vai rolar diversão pra toda a família com B-Movie, a história de uma abelha. Os estúdios Disney, Carros. E tem ainda essa turminha que agita todas. Tá dando onda. Isso é curtição. Os sucessos não param por aí. Tem carga explosiva 3. Ben Stiller, antes só do que mal casado. Morgan Freeman, Antônio Bandeiras. Jogo entre ladrões. Green Girls, em busca de um sonho. Com Jamie Foxx, Beyoncé, Andy Murphy e Jennifer Hudson. Paul Vidente, com Nicolas Cage e Julianne Moore. Super-herói, o filme, com Leslie Nilsson. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, onde os fracos não têm vez. A fantástica aventura dos Transformers. Eddie Murphy, numa louca comédia. Norbit. Brad Pitt, Kate Blanchett e Gael Garcia Bernal. Babel. E o filme que faturou 8 Oscars e conquistou o mundo. Quem quer ser um milionário? Os sucessos que você quer ver estão na Globo. Estão no Cinema 2010.